O brinquedo foi periciado e testemunhas começaram a ser ouvidas pela Polícia Civil. É um pouco cedo para falar em indiciamento. A gente tem que aguardar o laudo pericial para apontar se foi uma falha humana, uma falha do brinquedo, eventual reparo irregular ou falta de manutenção ou a soma das duas hipóteses. Para com isso, somado aos depoimentos testemunhais e as oitivas da vítima, a gente concluir o inquérito e apontar as reais causas do acidente. No ano passado, o mesmo parque já tinha sido interditado pela Justiça por conta de problemas na instalação dos brinquedos. Além da polícia, o acidente também está sendo investigado pelo Ministério Público. A suspeita é que a documentação apresentada pela empresa dona do brinquedo seja fraudulenta. A autorização técnica foi emitida em nome do engenheiro mecânico Wesley Gonçalves Arruda, mas o que seria o registro profissional dele, na verdade, segundo o sistema de consulta do CREA, é de uma mulher. Além disso, a suposta ART também aparece como inexistente. Eu tenho a impressão que prepararam a toque de caixa documentos para inibir a ação do Ministério Público e poder pôr em funcionamento esses brinquedos. Nós estamos investigando com mais profundidade, eu não posso me adiantar ainda, mas eu tenho suspeita de falsidade ideológica em alguns desses documentos. Estamos checando a autenticidade de alguns desses documentos. Outro detalhe chama a atenção. Os certificados de conformidade emitidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura da cidade ficaram prontos no dia 17 de agosto, antes mesmo do brinquedo ter sido instalado. Fizeram apenas para dar a aparência de legalidade e liberaram o parque, com o pretexto de que não todos os órgãos de segurança encarregados cumpriram seu dever e os brinquedos oferecem segurança. E aí aconteceu a fatalidade. A gente realmente esperava, como eu te disse, isso aí não foi uma fatalidade, foi uma tragédia que já era anunciada.